Opa pessoal, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, eu queria fazer uns avisos muito básicos aqui pra vocês. Eu só queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, porque pra vocês não vai custar nada, mas pra mim vai ajudar muito, vai fazer muita diferença, então por favor. E também eu queria avisar pra vocês que, pra ler a descrição, porque lá tem muitas informações importantes, como os criadores, e além do fato de eu ter um novo canal de jogos, que se você gosta de jogos e gosta de me ver aqui, com certeza vocês vão gostar muito, porque lá eu fui ficar com meus amigos e me diverti. E talvez eu vou voltar com as lives, então vai ser, então eu já estou preparando tudo. Mas, fora isso, podem aproveitar o rap, porque eu acho que eu já tomei muito tempo de vocês. Então é isso e tchau! Subjulgar, subverter, todos os valores de volta ao início. Resurcizar, absorver, de novo e de novo, repetir-se-sivo. Muito desprezo pelos comuns, essa mata todos não feiticeiros. Diminuir a população, criar o mundo nosso, novo gomê. Suco do gueto, eu odeio os humanos do gueto, eu impedir o estou, Wal Tiruja capida na alma de novo, eles forem se propagam essa merda com honros sentimentos, com dores e estes resiste. Eu davo a vida pra cumprir minha meta quando eles exprimam, aplaudem nossa merda. Porque eles podem me chamar de traído, ou rebelde se pá, renegado. länger, sigam minhas campos, que só ainda não importam como que eu ingressaria. Esse sistema é sujur e muito falho, seus macacos. Não vão existir no meu mundo, essa ração, fielettoro fala pra mim, Se você quisesse o mundo sem humanos, vai dar pra sim Vamos tentar de novo, vocês vão me obedecer sim Pelagão branco voando, diga meu comando, elimine pra mim Tô de novo, subestima, rumo, meu chique, gama, eu trago os alguém O mundo ideal é aquele onde só existe a feiticeira Deixar a luz e ver é raro e persistir no mesmo erro Quando eu surto e matei mais de 100, meu Mano e dois da escola de justiça por 100 perfeitos Segura o gueto, eu odeio os humanos do gueto Reputiu toda hipocrisia que habita na alma de novecentos Eles que propagam essa merda com os sentimentos, com dores e sensores Eu dava vida pra cumprir minha meta enquanto esse primado aplaudo em nossa pele Eles podem me chamar de traído ou rebelde, sim pra renegado No filho, siga minhas fãs, que só ainda não me importam como que eu serei lembrar Esses sistemas surgem muito falhos, seus macacos Não vão existir no meu mundo essa ração fardo Transforma em orbe, já tá na minha mão, na minha mão Me dá rança, mas consuma maldição, maldição Invoco ela na sua visão, ah Nos espíritos eu tenho a manipulação Corta na conta da lança, ela é tão previsível E no mar que veja que eu estou em outro nível Devo cumprir meu dever porque eu tô fazendo risco Eu já escolhi meu lado mesmo que seja sombrio O mundo que eu desejo já tá bem na minha frente Eu mandei meus pais, dizem que o mal me consumiu Quando a gente for conduziremos o cortejo dos yocais Mil maldições em cada canto é o que eu almejo demais A corda é massacrar sem piedade, esquece a paz Vai ser uma cena infernal, mas vou cumprir meus ideais Que o doce tá com medo, tomava no mic, isso desespero Meu tornado é muito maneiro, quando ele acaba com esse neve O matemáximo sai do efeito, entrega logo, aí que eu deixo Só watch nós, traga o enterro, vou tomar de qualquer jeito Você tem que recorrer por mais poder pra ver se a luta Eu só vejo quem mata na minha frente e não iuta Nas últimas palavras eu não me arrependo nunca Odeio macacos e no fim nem isso muda Sobre lugar, sobre vertência, todos os valores se voltam ao início Exorcizar, absorver de novo e de novo, repetir exercício Muito desprezo pelos comuns, é só matar todos os não-feiticeiros Diminuir a população, criar o mundo nosso, um novo começo Eu odeio os humanos do gueto Refundiu toda hipocrisia que a vida na alma de um não-feiticeiro Eles que propagam essa merda com os sentimentos, com dor e sensência Eu dava vida pra cumprir minha mesa, enquanto eles primados aplaudem nosso pe-e-e Eles podem me chamar de traído ou rebelde, cifá renegado Ea piozin me arromb грis, achei do joinha, não me importa, eu como que eu serei lembrado Esses conversos de muito falho, seus macacos Não vão existir no meu mundo, essa ração faz Sai toro fala pra mim Se você quisesse o mundo sem humanos, mas não sembla sim Vamos tentar de novo vocês vão me obedecer sim Pelago um branco voando, sigam meu comando, elimino pra mim Tou vectors não subestima, arrume meu chique, gama eu trago seu green No mundo ideal é aquele onde só existe a feiticeia Deixa a luz viver, é raro e persistir no mesmo erro É quando eu surto em matem, mas disse em mim Mani, dois da escola de jutsu por cem perfeitos